Lembrando sempre que Lê Leon chega novidades toda semana, então tem roupa para a família inteira, desde a pequenininha, a avó, a tia, a mãe, a vizinha, todo mundo. Isso aí, looks exclusivos Lê Leon. E agora com essa nova temporada, com esse friozinho, vem pra cá que tem muitas opções para vocês aqui. Sem contar que já que aproveita que tá entrando aquele tempo que a gente tem que ficar quentinho, isso e aquilo, mas os preços são bem fresquinhos e tudo muito barato, Mária Lê Leon, gente. Mária Lê Leon, então você joga um casaco por cima, ó, são várias cores. Basiquinha. Basiquinha, Lê Leon. Várias cores, como ela falou. E preço, quer ver, gente, é de chorar, vamos lá. R$ 29,90. Fica super estiloso, ó, com essa golinha assim, ó. Os acessórios também são da loja. Isso, Lê Leon. E sabe o que é legal? Nós ajudamos a montar look, ajudam mesmo, tá? Vamos lá, essa daqui, ó, R$ 65,90. Olha que fofa. Várias padronagens também para vocês. Ai, que linda essa estampa. E olha essa manga, gente. Essa a gente chama de cropped. Também tá super estilosa, mais curtinha. R$ 48,90. Mas pega na cintura, tapa a barriga. Ah, e cinza ainda tapa na manga. Cinza, super em alta na estação. Olha que legal a manguinha. Fica linda também no estilo cropped, né? Aham, gente, R$ 54,90. Que barato. Olha que linda. Adorei a estampa. Linda, e essa daqui também tá se usando, colocando uma básica por dentro. E ela com sobreposição por cima. Fica muito estilosa. Que legal. R$ 67,90. Aqui a gente vai dando ideia pra vocês, né? O que estavam todo mundo esperando, chegou manga longa, mas tem a basiquinha também. E olha só a combinação da manga longa com... Com colete, olha só. Gente, que legal. É, e a manga longa aqui, ó, fazendo mix com diferentes listras, ó. Ah, que legal. Mais larga, com botãozinho. Vamos falar o preço de tudo. Fica muito estiloso aqui na Lelion. Só pra vocês babarem. Vamos lá. O colete, mega barato. Gente, R$ 39,90. E a basiquinha R$ 67,00. E sem contar que esse colete você pode colocar também por cima de um vestido, fica super estiloso. Super versátil. Olha só, gente. Básica, adoro. Várias cores dessa básica. As nossas crianças já estão tudo pedindo, que ela funciona como uma segunda pele. E ela esquenta, gente. É uma delícia essa blusa. E lava, não amassa, gente. Então você coloca com aquela porção e vai fazendo sobreposições com essa daqui. R$ 32,90. São várias coisas, né, Pá? E tem básico, você escolhe duas cores, ó. Você vai fazer um bastante look. Vai montar um bastante look. Olha que linda, manga morcego. Essa também está divina. Nossa, gostei. Gente, são cores diferentes, ó. R$ 73,90. Exclusividade Lelion. Dá um close aqui, ó. Amém. Então fica bem diferente, ó. Com esse punho, ó, que está super em alto também. É legal que prende aqui. Então ajuste na manga. Gente. E não forma aquele morcego muito grande, não. Ela fica só, dá um charme por causa dessa prega aqui. Fica muito estiloso. Olha, gente, que lindo. Com capuz. Eu adoro camisa com capuz. Lindo, gente. Tudo exclusividade Lelion pra vocês. Qualidade, né, de malha de Lelion, que vocês já sabem. E quem não conhece, está perdendo tempo. Vem pra cá. E jeans, que é a temporal. E aqui na loja tem tudo que você imagina em jeans. Tem as bolsas, as carteiras. Gente, que fofo, pá. Jeans é amor eterno, né? Olha. A gente usa em todas as estações, como você falou. Aham. Olha que lindo, mochila. Linda essa mochila. Mochila. Aham. E olha só. Tem as bolsas também, tiracolo. Lembrando que parcelam em até seis vezes. Seis vezes. Sem juros. Então dá pra levar. E a camisa jeans é a peça que é fundamental. Você tem que ter no armário, porque você forma várias composições com ela. Ela fica linda por cima de um vestido. E coringa, né? Isso daqui, ó, já com a outra padronagem, com essas também... E são peças corinvasas. Olha isso. Então, jeans, você pode misturar jeans com jeans, que fica bonito, com as lavagens diferentes, né? Fica super estiloso. Se você colocar uma blusa de linha por cima aqui, com a golinha V aparecendo, né? Que lindo. O punho e a golinha do jeans, você tá super estilosa. Então você vai montando vários looks com jeans. Então é uma peça essencial no guarda-roupa. Olha, jaqueta jeans. E essa é legal porque ela é toda rasgada. É, essa jaqueta jeans são as Max, né? Que estão super em alta. Nós temos a curtinha e temos essa aqui em Max. Então com o look que eu tô usando, que tá mais elegante, mais clássico, se eu colocar essa jaqueta aqui, além dela ficar super legal, que combina com todas as cores, já vai ficar mais descolada, mais casual, né? Então a gente tendo no guarda-roupa, cada dia você tá diferente. Olha só, como fica lindo, calça jeans justa, bem escura, com a lavagem escura. Isso aí, o jeans skinny. Cintura alta, que deixa você lindona, magrinha. A peça também, jeans escuro, é essencial no guarda-roupa. E o skinny, que agora na estação a gente usa bastante blusas volumosas, dá uns volume em cima, então embaixo ficando mais sequinho. Mas tem outras lavagens, isso que é legal. Essa daqui, então, pega aqui Marcinha, pra te mostrar. Olha que linda. É a calça skinny cropped, que tá super em alta. Olha o detalhe da boca. Mais curta aí na frente. Fica super estilosa, com a botinha baixa. Ah, que legal. Fica linda. Tão várias opções aqui na Lelion pra vocês. E claro, as calças sociais, mas também tem as pantalonas, como essa que você tá usando, tem várias cores. Isso. Olha só que legal. O preço também é maravilhoso. Vamos ver o que é maravilhoso. Gente, R$112,90? R$112,90 essa calça. Você fica super arrumada, estilosa. Olha só, em linho. Essa aqui, em linho. Linda. Também bem clássico, né? A gente tem bastante peças em linho. E olha só, gente, leg e montaria. Tem em preto, marrom. Imagina, com uma bota alta. É, fica lindo. Essa montaria fica chiquérrimo. Nossa, amor. Agora, olha só. Que lindo que eu estou usando da Lelion. Então temos de liso. Agora ele lixa também com essa nova malha no tecido. Super quentinho. Maravilhoso. Você coloca, você já se esquenta. Tá bombando no nosso face esse blaze. Olha isso, o cropped. Então o cropped também, com a manga mais flare. Então botou uma calça alta, esse cropped. Já era, já arrasou. Luxo. Olha, gente, que lindo. É meio estanga na moda esportiva. A jaqueta bomber também na estação. Então temos várias opções. Temos dela lisa. Várias cores. A gente tá mostrando um pouquinho de tudo pra você poder ficar quentinho e curtir essa temporada de inverno, né? Porque sentir frio não tem graça, né? Não tem como. A gente tem que tá bem elegante. Vem conduzindo no frio. Ah, esse blazer é igual o seu, acho que eu tô reparando. Isso, olha só. O casaqueta, olha como é que ele fica charmoso, olha. Então aqui só mostrando outra opção de se usar. Pode ser com a blusa mais elaborada. Então com essa daqui que eu tô usando a golinha alta, lurex, lelion, R$39,90 também. Uau, que lindo. Então com o preço, ó, maravilhoso, você fica linda pagando pouco. Olha a combinação de uma basiquinha por baixo e um casaquinho por cima. Fica lindo, gente. Isso daí, ó. Então as nossas basiquinhas, as nossas t-shirts a partir de R$18,90 pra vocês não esquecerem. Aham, olha só. Várias cores. Que linda, com aplicações. Gente, fica muito fofo. Modelo assim de cardigan que a gente já mostrou, já tem mostrado pra vocês. A gente tem várias opções na loja, vários comprimentos também, vários tecidos, né? Texturas também de cardigan. Lembrando que tem lenços cachecos também. Olha que combinação fofa de linho. E o tricô. Olha só, esse aqui é o tricô. Tá super em alto, então são vários modelos. Esse daqui com renda. Lindo. Temos também com golas bonitas. Olha o detalhe aqui nesse costo. Pega, Marcinha. Nossa, que lindo. E tá se usando o tricô, ele é bom, porque ele é quentinho, te deixa arrumado. Você pode jogar com saia, com calça. Olha só. E agora a padronagem mais soltinha, né? Mais maxi que tá usando, oversize, né? Temos várias opções da blusa de linha bem larguinha, bem... Não, e é muito gostoso. Então você vai montando de acordo com o seu estilo. Você pode pôr uma camiseta por baixo, uma básica e coloca por cima. E vai ficar quentinha. Outras opções de lenços também, lenços não, cachecol. E olha só, super sucesso e ainda tem que estar chegando mais pessoas. Tá chegando mais. O colete, gente. Que aquece, fica um luxo, olha. E com a nossa básica que a gente falou, olha. Que show. Detalhe do colete, que lindo, olha. Então jogou, fica uma peça bem a cara do inverno, com bastante estilo, olha. Gente. O calor, tá com uma básica de malha. Aí você olha esse look e você pensa, meu Deus, é caro? Não, é super barato e tudo daqui da loja, olha só. Um vestido básico, preto, vou mostrar pra vocês. De malha, R$54,90. Aí você coloca... Joga essa bomber, olha só. Mais um acessório. Com a cor telha, né? Tá super em alta, deixando pro terra, cor da estação. Nossa, fechou. Já é, né? Agora olha esse vestido que lindo. Na frente, ele é todo conservadinho. É. Marca a cintura por causa do recorte. Agora, olha como fica na cintura, gente. Que lindo. Aí fica aparecendo, ó. Que a silhueta é mais fina, né? Olhando, ó. Parece que você está com uma blusa, com uma saia, né? Um cropped e uma saia. E ele é comprido. Fica lindo. Exclusividade de Leleon. Você pode jogar um cardigan também, comprido. Fica lindo, vamos por aqui. Gente, que fofo. Esse outro vestido aqui, ó, tem o truque dessas laterais pretas, ó. Ah, pra afinar ainda. Então, com a lateral preta, afina a silhueta. Gente, que lindo. Exclusividade de Leleon também. Olha. Lindo esse look. Esse daqui arrasou, hein? Caraca. Meu Deus. Olha aí. Isso é na frente ou não, Fred? Esse tecido aqui, ó. Vem de inverno, na frente, ó. Gente, que lindo. Com o babado, né? Fica aqui o ombro vazado, que está super em alta, com o babado embaixo. E dá pra usar. Fica lindo. Gente, que lindo. Olha só. Max Colete. Tcharam. Eu tenho um estampado lindo, com short. Fica lindo. Ah, colete. Então, você vai montando bastante look. Fica só um pouquinho assim. Ai, minha mãe, ia adorar. Gente, que fofo. Olha, hein? Jeans, vestido jeans. Então, ó. Várias opções. De manguinha, né? Esse daqui tem um tecido, ó. Que é de inverno também. Ah, meia veludado, né? Muito gostoso com esse rosê. É uma delícia esse vestido. Amém. Com preço também maravilhoso. Então, você bota um cordão. Show. R$128,90. Olha só. Esse jeans, gente, que fofo. Olha. Com tênis branco. A gente tá falando que jeans tá em super alta, então é presente em vestidos, né? Lindo. Uau. Várias opções de calça. Isso aqui é pra passear. Então, jeans, ó, atemporal. Isso aqui é pra passear, não é? E esse vestido aqui é o máximo. Com essa golinha que tá usando, ó, do mesmo tecido. Ah. Fica lindo esse decote. Aham. Fica maravilhoso esse vestido. Lindo. Bem clássico, bem elegante. De viscose também. Olha só. Com fogo. Muito show. Esse daqui eu amei. Gente, que... São os macaquinhos. Então, temos opções também de macacões e macaquinhos, na cor do inverno, olha. Nossa, lindo demais. Botou um salto e pode usar também com uma bota, com a cara do inverno. De novo, né, a gola? Isso daí, ó. Olha que lindo. A gola, então, falando com esse V aqui, fica muito feminino, muito linda essa gola. Adorei. É um brinco bonito, porque já tá aqui, já não perde colar, né? Muito lindo. Adorei. Lembrando, de novo, parcelem até seis meses sem juros. E nós vamos finalizar o vídeo com um recado para os homens de plantão. Significa o quê? Dia 12 de junho está chegando. Isso daí. Eu já estou aqui, ó, com o meu look para poder ter aquela noite inesquecível no estilo. Sabe o que é mais fácil? Mulherada. Já deixa aqui separado, o homem vem só para pagar, né? Isso daí. Então, você vai ficar linda, maravilhosa. E na certeza do presente certo e com preço maravilhoso aqui na Lelion. Tem bolsas, tem acessórios, tem tudo que você imagina. E dá para presentear todo mundo. Aquele maridão bem-vindão mesmo. Fala assim, ah, eu dou presente para minha mãe, tem? Tem, com certeza. Para minha esposa, tem? Isso daí. Aqui na Lelion, são vários estilos na loja só. Então, aqui, novidade toda semana. E parcelem até seis meses. Isso aí, vem pra cá. Jovem Parque Lagos. Loja 8, estamos esperando por vocês. Vem.